É Pau, É Pedra É Pau, É Pedra É O Fim Do Caminho É O Resto de Pouco São As Águas de Março Fechando o Verão É Promessa de Vida Em Nosso Coração São As Águas de Março Fechando o Verão É Promessa de Vida Em Nosso Coração Bom dia, boa tarde, boa noite galera Está começando mais um Prosa Musical Hoje estamos com o apoio da SEAD, Otário Laje, Veículos SOS Informática E Varandinha Faça sua festa pagando menos Hoje aqui é um dia muito especial Estamos com a cantora Alzira Cardilho Seja bem-vindo ao Prosa Musical Tá Osília, é um prazer tê-la aqui hoje Prazer é todo meu Essa mulher é uma, olha só Cantora, lírica Gravou música com Belchior Um CD com Belchior 13 faixas cedidas por Belchior Daqui a pouco não vamos estar falando Sobre essa história E você também lançou um livro Ela é escritora É uma mulher sensacional Parabéns Obrigada Com o seu trabalho Individual é o meu segundo livro Este lançado aqui em Itapira Você lançou o primeiro ano? Dia 22 de maio Mono, né? Primeiro Mono Livro Infanto Juvenil Mas eu tenho outros trabalhos A quatro mãos O Mono é um livro de criança Mas que é usado para adulto, né? Para adulto, é Uma amiga em Belo Horizonte Uma psicopedagoga E ela diz que é um livro metafórico Muito mais adulto que infantil Mas que a gente faz de conta Que é o Infanto Juvenil É bacana E agora, dia 24 de maio? 22 22 de maio No dia 22 de maio Você lançou um outro livro, né? Interior de Mim Lancei Interior de Mim É o meu primeiro No memorial, né? Poético No memorial Fui recebida com muito carinho Pela Fundação Cultural Carlos Drummond de Andrade Das pessoas Da Marta Luzinho Da Solange Jaqueline Toda a equipe do memorial Foi uma noite linda Nossa, essa mulher tem muita história Com vontade Daqui a pouco vocês vão Vamos escutar a história dela Muito bacana Mas me conta uma coisa Como você começou a cantar Você canta em igrejas Você é Itabirana, né? Sou Itabirana Filha de Geraldo Belino Beba Cantor também? Cantor Cantor, sim Ah, tinha que ser, né? É A família do meu pai É uma família de músicos A família do meu pai Tem uma Parte da família do meu pai Em Sabará E são Meus x, meus primos São todos músicos Músicos formados Músicos de banda Vem de beso Vem de sangue, né? É sangue É sangue Alguns primos Estão comigo Sabe? A gente percebe Que você canta com a alma Sabe? Você passa uma leveza Que é muito bom Escutar você cantando Que bom Que bom Eu fico feliz de me ouvir Porque eu faço questão Que seja assim Quando a música Não fala Não diz De verdades Que eu gostaria De dizer Então Não vale a pena cantar Mas eu comecei Como você descobriu Você cantar? Então Meu pai foi meu grande incentivador Grande Ele cantava na igreja Aqui na catedral Igreja do Rosário Eu sou criada na penha Nascida no Bela Vista Criada na penha E assim O meu pai tinha coral Coral de adulto Coral de crianças E eu fui inserida Nesses corais E ouvia Aos domingos Eu acho que isso é muito comum Principalmente no interior Eu ouço muitas histórias Parecidas com a minha Ouvir clássicos Da música brasileira Nas manhãs de domingo Porque o meu pai colocava Os discos Os rolações Na vitrópole Então eu cresci Ouvindo Nelson Gonçalves Agnaldo Timóteo Agnaldo Raial E tantos outros E esse gosto aí Dessa música de fossa Foi passando Daí um tempo O meu pai Ele também mudou de gosto Num período E ele ouvia Eles Regina Ele ouvia Samba Canção Muita coisa E pronto Eu criança Crescia ouvindo isso E ele cantava Me incentivava Mas o pulo do gato O fato deu Quando eu demonstrei Quando ele percebeu Que eu tinha uma tonalidade lírica E eu ficava cantarolando As avemarias Avemarias em latim Avemarias de rua Avemarias de chuvas Eu ficava cantarolando Porque eu ouvia O meu pai A minha mãe Tem uma voz linda Minha mãe também Cantava Embora eu não tenha Se dedicado tanto E meu pai E meu pai E meu pai não via Que eu cantarolava E com o tempo Eu cantava mesmo Já tinha Decorado Decorava As letras em latim E ele incentivava Ele me falava Que eu era Bastante afinada Que minha voz Era muito tímida e bonito E chegava o momento Que ele falava Canta a avemarias de rua Para mim Ele já doente Ele sofreu A vencer Muito cedo E eu falava Mas pai O senhor canta tão bem Ele cantava divinamente bem Ele falava Mas eu estava ouvindo A sua voz E ele não tem Sentido maior E assim Eu não me lembro Exatamente Eu não sei te falar Quando foi o primeiro casamento Mas eu já casei Muita gente Muita gente Então Eu não sei exatamente Em qual momento Eu comecei Qual foi o primeiro casamento Eu me lembro Que o Genésio Reis Foi meu parceiro De inúmeros casamentos Fizemos muitos casamentos Casamos Eu chamei para vir aqui No amor ao Genésio Meu parceiro Eu tive muitos anos Fizemos Casamos Muita gente Juntas Bacana E tive outros Tantos Luiz Bira O Teninho E Daniel Martins Soares E as vezes fazíamos Três Quatro pessoas E pronto E a partir daí Nunca mais parei Não Eu andei pesquisando Vi um vídeo seu Na internet Você cantou Nova Maria Na igreja Lindamente Vamos sentir um pedacinho Vamos Olha só galera Curte aí Olha os vídeos Amor Maria Amor Maria Amor Maria ى Del virus Amor外 Amor El virus Amor Amor viver Amor Grupo intermittent spread Suas mães dos senhores Abençoam as cascas E as companheiras Que dificultam as mães Ave Maria Que nos envolve Boa! Lindo! Sim! É que cantar Ave Maria É sempre uma emoção diferente A cada vez Eu canto Ave Maria desde que me conheço Por gente Como eu contei E ainda hoje Mesmo que eu aprenda Ave Maria nova Em latim, em inglês Em francês Em português Cantar Ave Maria é sempre uma emoção diferente É emocionante É emocionante do mundo Parabéns! Agora Me conta uma história Gente Olha aqui O fruto desse trabalho Auzília Cardilho Gravou 13 faixas de Belchior Você é amiga íntima de Belchior? Sim Sim Ele cedeu 13 músicas para você Você podia escolher as músicas deles É Sim Como você conheceu o Belchior? Como que ele Como que foi a gravação desse CD? Olha Velha Roupa Colorida Tudo Outra Vez Na hora do almoço Só clássico Só clássico Só clássico Só clássico Eu fui trabalhar na Fundação Cultural com o Cleber Camargo No ano do Centenário Carlos Drummond de Andrade Fala ações ao Cleber No ano de presentes Trabalhar no Centenário Drummond Aqui já foi um grande presente Estar com o Cleber E com a equipe toda do Centenário Foi uma maravilha da minha vida Um marco E naquele ano Por causa do trabalho da Fundação Cultural E do trabalho artístico Ele veio tocar com o Sabina Sim Mas o meu contato com ele aconteceu por causa da coleção do Belchior em quadros Ele é um artista plástico Foi um grande artista plástico E até aquele momento Ninguém sabia Quase ninguém sabia Mas ele segredou isso para o Cleber Camargo Trouxe a exposição para Itabel E trouxe a exposição para Itabel Então na feitura Eu fiquei com o cargo de curar essa exposição Durante o projeto todo Da feitura De toda a organização para a exposição Então surgiu uma amizade E uma amizade como ele sempre disse E acertadamente E eu guardo isso com muito carinho Uma amizade com o selo da cultura, da poesia, da literatura Que bacana, né? Essas afinidades que nós tínhamos em comum O amor pela... uma grande paixão Pela literatura, pela gramática, pela língua portuguesa Que foi o que nos uniu muito Nos tornamos grandes amigos Até que aconteceu De eu ganhar esse presente De uma forma muito inusitada, né? Porque receber de presente Um convite, na verdade Foi um convite Três sucessos Tinha um cantor Um compositor Que eu sempre admirei Respeitei E caiu assim Como uma... Engraçado que a gente O meu quió Ouviu-se cantando pelos corredores, né? É, foi isso então Aí que voz que é essa, meu Deus Ele foi lá e te achou Foi assim, né? Não sei, acho que Tinha de acontecer mesmo, né? Eu cantrolei alucinação É... Na organização Dessa exposição dele Do dia da abertura Do evento, né? Da exposição É... Eu... Cantrolei alucinação E... E... No ato falho mesmo, né? Pra aliviar o estresse Você foi fã Você foi fã mesmo? É, fã Fã Muito fã, né? Do compositor Do cantor E é naquele momento Do artista plástico, né? Foi uma exposição linda, linda Essa exposição Depois Foi pra... Pro horizonte Depois foi pro mundo Esteve na Alemanha Na Itália É... Então assim O Belchior, ele desenhou 31 rostos de Drummond É... Homenageando A data 31 de outubro Né? Pra cada rosto Ele escolheu Um poema Do Drummond E... E... Uma coisa maravilhosa Um trabalho maravilhoso Ele trabalhou com guache Ele trabalhou em aparelho Ele trabalhou Com... 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 e pronto. Aconteceu. E vocês gravaram esse CD em São Paulo? Em Campinas, pela Camerate, então nessa época, estamos falando de 2004, o Belchior tinha esse estúdio de gravação, a gravadora, o Camerate. E foi lá, ele produziu o CD, ele foi diretor de estúdio, o desenho de capa é dele, o desenho do CD, que está aí gravado no CD é dele, depois você vai ver, tem um desenho dele lá. Ô Zira, e a partir desse trabalho, você passou a rodar com o Belchior tocando no Brasil, né? Sim. Inclusive, vocês tocaram aqui em Itabira, fizeram um show em Itabira, conta um pouco dessa história para a gente. Então, o primeiro show aconteceu lá em Campinas, numa casa bacana, porque foi muito ousado. Eu tinha uma experiência com o canto, mas uma experiência de casamentos, de eventos, formaturas, né? Eu não tinha experiência de casa, de show, né? Tocava com banda, com o maior violão? Não, com o violão? Não, ele emprestou a banda a segunda dele. Ele tinha uma banda primeira e ele tinha uma banda reserva. Certo. Você foi com ela? É, essa banda dele, reserva, mas não, reserva no sentido menos importante. É, porque é muito show, né? Exato para um, vai para outro. E, não, nomes, nomes consagrados. Pio, pianista de primeiríssima linha, Edivaldo, violinista e tal. Aí, no CD, tem o Gilvão de Oliveira. Muito bacana, né? Muito bacana, muito. E, mas assim, eu estava dizendo que eu não tinha essa coisa de palco, né? De ser artista da noite e tal. E fez o primeiro show agora. Sim, em Campinas, numa casa muito aconchegante, uma casa menor, mas que o Belchior estava acostumado, eles tinham um público cativo nesse lugar, era a praia dele, né? Então, nessa época, ele estava morando em Campinas e vivendo em Campinas pelo menos parte da semana. E aí, foi o primeiro, foi bacana, é claro, eu muito nervosa, eu não dei o melhor de mim, eu nervosa, evidentemente. O Belchior ali, sentado na minha frente e, mas aí ele subiu ao palco, cantou comigo e tal. Depois de Campinas, São Paulo, Belo Horizonte, Itabira e tal, né? Eu cantei, aí ele não esteve, né? Mas aí eu fiz também em Portugal, fiz em Lisboa, fiz em Milão. E assim, a gente sempre conversando muito, sempre incentivando que eu continuasse. Mas eu, muito temerosa, muito assustada com a coisa do palco, né? O canto sempre foi muito presente, eu queria, quis muito cantar e ainda quero e ainda canto. Mas aquela coisa de estar ali interpretando as músicas do Belchior pro público dele, porque quem ia me assistir cantar era público de Belchior. Quem gostava, quem curtia a música dele. Responsabilidade, né? Era uma responsa incrível, né? Isso deu um peso e eu pedi pra ele, assim, olha, vamos dar uma pausa? Porque ele fazia agenda. O Belchior fazia agenda da Roncira. E aí nessa pausa, ele pausou também. Agora, olha só, tem um registro do show seu aqui em Itabira, no Centro Cultural, com participação do Belchior. Vamos curtir um pedacinho de show? Vamos curtir. Roda aí! Roda aí! Que touca comigo. Cheio de esperança e fé, já se mandou. Sentado à beira do caminho, pra pedir carona. Tenho falado a mulher, companheira. Quem sabe lá no trópico, a vida esteja minha. E um cara que transava à noite no Danube, o azul E disse que faz sol na América do Sul E nossas irmãs nos esperam no coração do Brasil Minha rede branca, meu cachorro ligeiro Sertão, olha eu concordo Que no mundo do estrangeiro, o fim do termo saudade Como o charme brasileiro de alguém sozinho a se esmarar Gente de minha rua, como eu até distante Quando eu desapareci, eu sou um amante Minha normalista linda, mas eu sou estudante A vida que eu quero dar Olha, Zira, uma fundação cultural muito bacana Eu estava nesse show Que bom! Parabéns, viu? É, fundação lotada Lotada Sim, sim Foi uma noite muito linda, né? Uma noite, porque eu já tinha estado com o Pueblo Piorgo Foi em que ano? 2004? 2004, né? Dezembro de 2004 Não, dezembro de 2005 2004, 2005 Eu já tinha estado com o Pueblo Piorgo, né? Tínhamos rodado em outras cidades, cantado juntos Mas... O último show que você fez foi em Itabeira Sim O último show foi em Itabeira Sim, o último foi aqui É... Você falou que... Depois que estivemos juntos em shows dele Que aí é o contrário, né? Por exemplo, em Contagem Ele fez um show super lindo lá depois disso Em Belo Horizonte também Mas eu me lembro particularmente de uma casa em Contagem É... Que que ele me chamou no palco E eu fiz alguma coisa com ele Mas assim, era show dele Que eu participava Então você acompanhou ele até ele pausar Como você falou, né? Até ele pausar Até ele pausar Como pode ser a história? Porque ele chegou a te convidar a fazer um show No bairro do Gip de Onha Sim Antes de ele sumir Antes de ele sumir Mas ele já tinha fechado a agenda Ele já tinha cancelado todos os shows E eu não sabia É... Então assim, dias antes Sei lá Três, quatro dias antes Chegou a te ligar, né? Ele me ligou E disse assim Vamos fazer o bairro do Gip de Onha Você faz a abertura dos meus shows Porque você está aí com os CDs Encaixados E tal E tem que cantar, né? Ele ficava muito incomodado Com o meu paradeiro, né? Com o meu jeito mineiro De ser, não sei Cantar, não sei É... Embora eu sinta que ele entendesse O meu receio O meu momento, né? Então assim... É... Recém-casada Filha pequena É... Tentando entender o meu lugar E... E realmente eu estava numa onda Diferente da dele, né? O meu que era frenético Só que ele estava parando também É... E eu não estava acompanhando isso Ele me convidou Para fazer essa turnê No Vale de Fichonha Eu abrindo o show Do meu que é... E eu pedi alguns dias Acho que levei dois, três dias Para ver como seria a logística Disso E quando eu... É... Retornei, né? Liguei para o escritório dele Assim que nos comunicávamos O secretário me disse Olha, o meu está estranho Porque o meu que saiu aqui Mas ele fechou Todos os... Os shows Fechou no sentido assim De cancelar E eu... Não, não pode ser Porque... É... Tem dois, três dias Que ele me convidou Para essa turnê É... Mas era verdade Né? No final das contas Era verdade Ele realmente tinha cancelado Então eu imagino Que fosse um desejo dele De realizar assim Essa turnê pelo Vale É... Mas que não se realizou Não deu tempo, né? As coisas devem Ter seguido Um rumo diferentes lá E... Né? Como o secretário havia dito Ele tinha uma viagem programada E como fez essa viagem, né? É... Então assim Eu não sei como que na cabeça dele Esses shows Poderiam se realizar É... É... Depois de realizar A partir desse momento Vocês nunca mais se falaram É... Não Teve um telefonema Pouco tempo depois Só me pedindo calma Calma Né? O Brasil inteiro Onde está Belchior, né? É... É... Mas só isso Assim Sem muitos detalhes Não... Calma Continua Ele voltou pro Brasil E faleceu no sul, né? Faleceu no sul Saudações O Brasil inteiro Ele faz parte da coleção 32 Da Sangre Editorial É uma editora de Belo Horizonte Que tem uma parceria na Argentina Né? Então o livro ele é rodado na Argentina Tem uma... Uma finalização do trabalho artesanal, né? Então pode ver que ele é costurado artesanalmente É... E toda a coleção Então se não me engano a número 75 dessa coleção É... Toda a coleção Ela tem esse formato, né? 32 páginas É... Com essa capa Então só mudando a arte da capa E tal Isso é um livro charmoso É... Tem poético Tem... E ele fala... É... De que? Então São textos que eu escrevo há... Há décadas, né? E assim Sem a pretensão E isso... Você é professora de português, né? Sim, eu sou professora Eu sou formada em letras Aqui em Itabira Pela Faixa Daqui eu fui pra Mulevade Pra fazer a... Na época, né? Fazer mestrado agora Agora eu faço mestrado Mas eu, assim Fiz a curta em Itabira Plena em Mulevade Depois a... A... Pós-graduação Eu lipo de texto É... Lato Senso Em Belo Horizonte E agora Depois de alguns anos parados Eu faço mestrado Em literatura de língua portuguesa Pela PUC, né? Na PUC Minas Então o amor seu é... A literatura A literatura Sim O cantar, né? Sim É uma coisa boa, hein? É a arte, né? A arte A arte Mas então Esse livro O que acontece? É... São textos que estavam lá Engabetados De vez em quando A gente tira da cadeia Trabalha um texto aqui Outro ali É... Sem uma pretensão Assim muito certa De publicar, né? A gente fala Você vai musicar Algum poema? Você já... Sim, alguns já são musicados Já estão musicados Já estão musicados Não estão gravados Quem sabe um dia Quem sabe um dia Mas tem sim E eles tratam Meus textos Assim, são... São... Ah, eles falam de mim Eles falam das coisas De... Na vida O texto da gente Fala do que a gente pensa Do que a gente sente Do que a gente vê Do que a gente gostaria Que fosse Mas não era Do que a gente acha Que está errado E pode mudar, né? Então são desses Sim E como as pessoas Podem adquirir Esse livro? Então Agora Só através da Sangre Editorial Por enquanto, né? E aí assim, olha Sangreeditorial.com.br É super fácil O site É interativo E tal Os livros são vendidos No lançamento E claro Para quem tem meu contato Para quem me conhece Evidentemente que Através de mim Também pode conseguir Dar um livro Mas Tem dois lançamentos Previstos para o livro Aí pelo Horizonte E aí E depois Vê-se Outras cidades, né? Porque a editora Ela faz uma caravana Caravana Minas Gerais Então Determinadas cidades Recebem vários Escritores juntos Então assim Aqui em Itabira Foi um lançamento Individual Mas poderia não ter sido Foi individual E eu posso estar Com outros Autores da coleção E outras cidades Também daqui para frente Você pensa lá para flip? Sim, como não Lógico Como não Sim É um bicho Dos escritores É Mas é Um ambiente bem gostoso É super bacana Você passa por toda esquina Tem um escritório Esperando o livro O bacana é que você está Atrelado a uma editora E a outra Uma editora Porque a editora Você tem de correr atrás E ver o que consegue Claro, se disser Vai rolar flip Está dentro Fico sem dúvidas Alzira, você me falou A sua agenda Como escritora E como cantora Então De alguns anos para cá Eu estou me dedicando Às minhas origens Ao canto erudito Lírico Eu estudei canto lírico Aqui em Itamira Eu tive uma professora No centro do Norte Ela esteve aqui em Itamira Há algum tempo E foi a primeira Professora de lírico Que me incentivou E disse que Gostaria Que eu Me dedicasse A esses estudos E coincidentemente Eu fui parar Em Milão Casada Que sou Com um italiano E eu não poderia Não aproveitar A oportunidade Então Em Milão Eu estudei Canto Durante três anos E me dedicou Canto lírico Em Belo Horizonte Eu tenho quarteto E canto solo Eu tenho feito recitais Recitais líricos E é isso Tenho três recitais Agendados Muita coisa para acontecer Para frente Sim Parabéns Obrigada Alzeira Foi um prazer Prazer é todo meu Seja bem vinda Ao Próximo musical É um horror de sempre Foi um prazer te conhecer Eu estou muito feliz De estar aqui De estar com você De saber Que ele esteve No show No meu show Alzeira Cardino Com meu que horas E hoje nós estamos conversando Que história bonita Viu Bacana Ter a sua riqueza Também Que você tem de ser entrevistado Para o próximo Meu próximo É Um dia Eu tenho um próximo Com você Eu já percebi Que ele tem tantas histórias A vida A vida É o filho de histórias É isso mesmo Agora A gente não pode Terminar o programa Sem Apresentar mais uma música sua Essa voz maravilhosa Ah sim Sim Vamos ouvir Vamos ouvir Obrigada pela voz maravilhosa Hoje não estava Em pouco Continuou Fanha Muito fanha Saindo de uma gripe pesada Verdade Mas vamos ouvir Isso galera Isso foi mais um Próximo musical Com a Osila Cardino E se inscreva-se no canal E até a próxima Valeu Valeu Música 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 Vai na cabeceira É hora do almoço Minha mãe me chama É hora do almoço Minha irmã mais nova Negra cabeleira Minha avó reclama É hora do almoço Eu ainda sou bem moço Pra tanta tristeza Deixemos de coisas Cuidemos da vida E não chega a morte E não chega a morte Ou coisa parecida E nos arrasta Moço Sem ter visto a vida Ou coisa parecida Ou coisa parecida Ou coisa parecida Aparecida Aparecida Eu ainda sou bem moço Eu ainda sou bem moço E não chega a morte Ou coisa parecida Aparecida E nos arrasta moço Sem ter visto a vida Ou coisa parecida Ou coisa parecida Ou coisa parecida Ou coisa parecida Amém. É o fim do caminho, é o resto de todos, é um povo sozinho, é pau, é pedra, é o fim do caminho, é o resto de todos, é um povo sozinho, são as águas de mar, fechando o verão, é a promessa de vida, no teu coração.